E seguimos com mais informações sobre esse assunto. A tecnologia e o uso sustentável são responsáveis por mais de 60% do incremento de produtividade no campo. As regras de uso e exploração dos recursos hídricos são essenciais para garantir a oferta de água na produção de alimentos. Mas para o produtor rural, esse trabalho não é barato não. O custo da água, por exemplo, tem de ser justo. É um bem cada dia mais limitado e por isso é essencial fazer uso sustentável dela. Só assim o produtor consegue manter sua atividade e abastecer nossas mesas. Vamos então conversar agora ao vivo com o assessor técnico da CNA, Nelson Ananias Filho. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os produtores rurais. Vamos ver o quanto a gente avançou neste tema. Nossos produtores estão atentos ao uso racional da água? Muito atento. A água é um insumo importantíssimo na produção rural, seja ela de chuva, seja ela irrigação artificial. O produtor vem desenvolvendo técnicas e medidas sustentáveis para tentar maximizar e tirar um uso muito mais efetivo de cada gota d'água que ele coloca dentro do sistema produtivo. E é o nosso diferencial competitivo. O Brasil é o país da fotossíntese. Nós não temos limitantes de terra, de temperatura, de tempo. O nosso limitante para produzir o ano inteiro é água. E nós temos mostras muito de eficiência de uso dessa água com o aumento da produção e da produtividade todos os outros anos. E é claro isso porque 65% do incremento da produção nos últimos 40 anos foi devido à incorporação de tecnologia e ao uso da água. E este uso da água tem que ser cada vez mais efetivo, cada vez mais eficiente, porque nós temos a responsabilidade de transformar a água em comida. E isso é muito importante e isso tem que ser levado a cada sistema produtivo para demonstrar que o uso dela não há desperdício de água e o uso é nobre que a produção de alimentos. Agora, qual a importância de parcerias como o projeto de manejo da água proposto pela Embrapa? Isso. Demonstrando essa preocupação do uso consciente da água dentro da propriedade rural para os seus diversos usos, não só para irrigação, a CNA está trazendo esse projeto e buscando parcerias para formatar junto com a Embrapa e junto com os parceiros que são interessados nesse uso consciente, a unidade de referência de manejo de água, ou seja, nós precisamos mostrar ao produtor rural como manejar corretamente a água. Que a água é um insumo como qualquer outro, ele entra, a propriedade rural entra como insumo e sai como produto. E a água é um insumo finito ambientalmente e ele é um recurso caro. Bombear água é complicado, é caro. Energia elétrica para fazer esse transporte de água, colocar água no lugar certo, na hora certa, é muito caro. Então o produtor rural tem que saber otimizar o seu uso e diminuir o seu custo para que ele possa ter mais lucros no final. E a unidade de referência, ela traz isso. Ela vai mostrar para o produtor rural o que irrigar, quando irrigar, o que acontece com um sistema que falha, um sistema que trabalha vazio ou um sistema que tem vazamentos. Tudo isso a gente vai aproveitar, a expertise da Embrapa, a preocupação da CNA com esse bem finito que é a água e trazer ao produtor rural unidades de capacitação para ensinar para ele que não é só ligar a bomba, é ligar de maneira consciente e de maneira eficiente. Agora, os produtores têm recebido assistência técnica para garantir esse uso racional da água? Eles têm recebido uma assistência técnica através do SENAR, mas a gente tem que expandir isso. Nós precisamos ter, e essas unidades, elas serão vitrines para que a gente possa replicar isso em outras regiões, em outros estados. Então a gente vai fazer, a proposta é que a gente junte e traga parcerias. Estas parcerias, elas definam os lugares-chave onde a gente possa mostrar, principalmente lugares onde você tem uma irrigação mais desenvolvida e que a gente possa mostrar dentro dessas vitrines tecnologias funcionais que a gente possa replicar para outros estados e outros lugares no país. Agora, Nelson, o desperdício de água é prejuízo para a natureza e para o bolso do produtor, é claro. Mas que ações estão sendo feitas justamente para, estão sendo discutidas para evitar isso? Bom, dentro da CNA nós temos a Comissão de Meio Ambiente, que trata, que tem uma subcomissão que trata especificamente das questões de recursos hídricos. São vários especialistas dos estados, que são os técnicos das federações, e associações de irrigantes que nós representamos o Brasil como um todo. É o maior fórum de discussão de agricultura irrigada no país hoje. Esta Comissão de Recursos Hídricos, ela se preocupa, sim, com essas ações, ações no sentido não só de eficiência de irrigação, mas as questões ambientais que estão atreladas às questões de irrigação. Então, a CNA, ela discute questões como capacitação do produtor rural para a integração e melhoria das atividades dos comitês de bacia, que fazem parte do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recurso Hídrico. Nós trabalhamos com capacitação, nós trabalhamos com melhoria do acesso a recursos para irrigação, nós trabalhamos na Comissão Nacional de Recursos Hídricos e suas câmaras técnicas, seus grupos de trabalho, em cada um desses nós trabalhamos com outorga, cobrança, enquadramentos, planos nacionais de recursos hídricos. Então, quer dizer, é um esforço integrado para que a gente atenda em todas as áreas, não só ambientais, mas também de desenvolvimento da tecnologia agricultura que pode e tem capacidade de melhorar e aumentar a produtividade sem avançar em novas áreas. O produtor tem que pagar pelo uso da água, mas em muitas regiões, no caso, nem sempre o preço é justo. Como garantir uma cobrança que caiba no bolso do produtor? Bom, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, ele provém da Lei Nacional de... Lei de Águas. Essa Lei de Águas, ela diz que toda a administração, todo o uso dos recursos hídricos, ele tem que ser descentralizado. Eles têm que estar lá nos comitês de bacia. Então, o uso dessa, usando esse Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, nós trazemos e nós discutimos questões como outorga e, neste caso, da pergunta, a questão da cobrança. A questão da cobrança, ela é referência e é responsabilidade de cada comitê de bacia. No entanto, uma metodologia que é aplicada num comitê de bacia, ela é facilmente replicável para outros. Então, se a gente tem um sistema justo, consciente, de cobrança pelo uso da água, e lembrando que nem todas as bacias ainda estão estruturadas para proceder a essa cobrança, mas a tendência que todas façam, se a gente não atuar agora e reivindicar e argumentar tecnicamente um sistema justo de cobrança, a tendência é que esses sistemas que sejam injustos, eles repliquem. Exemplo, esse que a gente estava discutindo ontem na subcomissão, que é a cobrança pelo uso das águas do Rio São Francisco, que, em nosso ver, precisa ter certos ajustes e nós estamos negociando isso. O produtor rural não se furta da sua responsabilidade de pagar pelo uso da água, porque a lei assim exige. Mas nós precisamos mostrar que existe uma forma diferenciada, justa, porque o uso é questão de segurança jurídica e segurança alimentar. E a água, neste caso, conversão em alimento, é um uso nobre que precisa ser melhor avaliada e precisa ter preços justos para que a gente consiga manter a produção e diminuir, na escala histórica, o preço da cesta básica e oferecer alimento de qualidade e barato ao cidadão brasileiro. Daqui a um ano, o Brasil recebe o Fórum Mundial da Água. Nós somos, na sua visão, um país digno de sediar um tema tão importante, não só para nós, mas também para todo mundo? Sem dúvida. O Brasil é o país que tem uma disponibilidade de água para todos os usos, inclusive para produção de alimentos. Então, a Brasília irá sediar este evento, que é o Fórum Mundial da Água, que é um evento que acontece de três em três anos. Nós participamos dos dois últimos e aqui vai ser a oportunidade para a gente mostrar para o mundo e também para dentro do país, para os cidadãos brasileiros, mostrando qual é a eficiência da água, o que a agricultura vem fazendo com a água, o que é uma irrigação tecnificada, o que acontece quando a gente consegue colocar e integrar mais tecnologia num espaço através do uso eficiente da água, que a agricultura não disputa a água com os outros setores, muito menos com o abastecimento urbano, que a água bem manejada e bem armazenada é um bem que pode promover o desenvolvimento regional, isso a gente pode ver muito claramente nas regiões do São Francisco, a fruticultura do São Francisco, onde o IDH deu um salto nos últimos 20 anos muito grande devido ao uso da água. Então, é realmente um evento muito importante. Nós chamamos a atenção não só da população, não só do produtor rural, mas dos parceiros que querem mostrar que a irrigação pode ser uma vitrine brasileira para o desenvolvimento e segurança alimentar mundial e isso a gente vai ter a oportunidade de fazer ano que vem, em março, nesse Fórum Mundial da Água, que será aqui em Brasília e a gente já de antemão convoca todos a comparecer, a mostrar e ir lá ver o que a gente consegue, o que a agricultura vem fazendo no uso racional da água. Assessor técnico da CNA, Nelson Anias Filho, muito obrigado pela participação, tenha um bom dia. Eu agradeço, muito bom dia.